e aí se os pontos dragou aqui na área para desta vez mostrar pra vocês uma granadinha que vai dar o que falar muitos campos devem já reconhecer essa granada esta para quem não sabe a roupinha nova que dá 15% a mais de life seja no pvp quanto no pvp é o importante pv foda-se né e a roupa comemorativa de devil mccry da lady e vamos nessa né galera vou mostrar a granadinha aqui ó pra quem não sabe houve o update várias armas mais de 50 armas de cash entraram para o gol de eu vou mostrar rapidamente para quem tiver interesse inclusive essa granada soliton que eu vou mostrar já já como funciona ela para vocês rirem como é que ela é foda e teve também aquela roupa de mccry que é do dante dane e é o meio do homem né quem quiser comprar balaquinha do caralho aí tá aí né meu velho e vamos dar uma mostrada rapidinho aqui nas armas galera ouro tá vendo essa aqui é as pistolas olha o que foi adicionado muita pistola aqui como era antes inclusive a qs z 92 que a melhor pistola de jogo e vamos lá escopetas para caralho inclusive a qbs 09 meu velho aquela que faz um pipoca e pá a m97 que é uma esculpita rápida muito eficiente também pena que é meio bugada mas é legal e divertida e a ispa a nossa striker que é chamada street sweeper aqui e a smg foi adicionada a vector tá de graça praticamente todo novo e pode ter a vectozinho agora que tá 200 mil de ouro galera e tem essa m12 também que é uma arma muito rochedinha tá ligado tem aqui zc que é uma arma muito foda também ela é uma arma que não pega luneta com todo o dano dela é bem alto e é bem eficiente zinha e botar de volta o emp ponto 45 aqui no lugar ela tava de cash inclusive botar a bison também no meio ea mp7 também aqui ó e p7 zinha golda aqui também e 90 já tinha antes né e mk14 meu velho e rifle de assalto mk14 tá na loja meu velho tá de graça para você fazer praticamente inclusive g36 que é uma arma muito foda pois vem luneta já embutida e a qbz-03 meu velho que também é uma máquina de matar entre a mk14 a qbz fica questão né mas tá aí né tá de gol todo mundo compra isso aí testando do jeito que quer a beauty né vamos lá tá 21 também muito foda também tá aqui inclusive se a rx 160 que é muito mais muito foda também não tive tempo de comprar mas eu vou comprar para fazer uns testes a hk também muito poderosa arma até 91 a minha paixão também tá aqui a saco para quem gosta muito de saco tá aqui também essa bosta aí também inclusive a stg 44 que é uma arma travada e própria 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 para quem não tem dinheiro para botar cash para ficar comprando as modificações poderosas o dano dela já é 36 é o melhor dano assim base em uma arma gold né a ela ela supera a k que é 35 e aqui é de base aqui tem uma f2000 travada zinha que é no cash rts acho que que vem no neto embutida não não sei acho que não e entre as machi as machininga as metralhadoras tem essa m27 que é uma arma muito foda que ela era a mesmo peso do refri de assalto só que a ver é no caso não é o mesmo peso é mesmo velocidade do refri de assalto e a mesma e uma e uma quantidade de bala igual a uma machininga que é tipo sem município de bala ea cadência de velocidade é cinquenta né ó ó 50 velocidade dela ou seja você corre como se estivesse usando um rifle de assalto e atira como se tivesse de rambona é deve ser poderosa ligado eu vou deixar depois ela e a surpresa que todos esperavam barret meu velho barret na loja de gold 200k quem é os pobre de plantão aí ó 200k na mão compra barretas onde bota aterrou no jogo aí caralho inclusive tem umas armas aqui que é poderosa tá ligado inclusive essa aqui ó mcg sg que ela com canto cb deve ser o mesmo dano da bard a qbu que é uma melhor arma assim para trocar tiro de longe a sniper rifle rifle né os rifles de precisão tem essa carra 98k que é também meio divertidazinha a m24 que a chamada da comedora de curva inferno nomeou ela assim essa aqui é mais ou menos essa arma aqui mas isso é bom para brincar e a 99 sr que eu comprei eu tenho ela eu comprei em cash mas agora tá aqui nossa bolcha aqui e granadas galera foi adicionada a ganada de gás né e tem as de base e na parte de cash galera ainda tem muita coisa de cash tá ligado algumas armas eles deixaram aqui umas armas geralmente a s final umas armas poderosas né assim tipo em questão de comparação mas uma coisa interessante exatamente aqui ó essa granada aqui ó a soliton e eu vou mostrar pra vocês agora essa granada deixa eu me certificar que eu equipei eita venceu meus equipes deixa eu comprar uns equipes aqui rapidinho só para eu dizer que eu tenho é é é é é é é é é eu comprei eu acho que eu estou errada era o life cadê o life tiraram mentira e eles tiraram velho dispositivo de life nível 1 mentira velho mentira se deixar só o nível 2 ó a puta que pariu até isso velho puta que pariu pronto galera tá aqui a arma eu vou jogar logo com essa bosta mesmo aqui e vamos testar galera vamos capturar bandeirazinha aqui eu a intenção é mostrar a granada em ação né para diversão de vocês essa granada ela revela a posição dos campers contudo ela é meio difícil de usar ela tem uma manha deixa eu ver se eu ativei tudo tá desativei tudo já vamos nessa eu vou dar uma roxadinha marota aqui só pra ninguém 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 tá tá tão estranho assim de roupa branca velho preta ó eu queria vou ter que encontrar um alvo só para mostrar como é que é tá bem difícil porque a kenya tá intocada em algum lugar vou voltar para lá ó se se o alvo pegar se o alvo pegar aí alguém não é como é que ela conseguiu se intocar desse jeito aí eu julho que eu vi os passos pronto galera se essa granada pegar na pessoa a pessoa fica revelando fica sendo revelada durante todo o tempo de um trajeto zinho aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó ó deixa eu me aproximar um pouquinho porque facilita ó ó vou pegar aqui ó vamos ver se revelou bem ó revelou não tá vendo não pegou ela tem que ferir um pouco a pessoa para que ela revele ela não é uma área tá ligado ela é ela precisa porque você filha pelo menos um ponto de dano e a pessoa ficar sendo revelada não é só é morro logo aqui né para pegar mais uma e eu tenho que quero mostrar pra vocês como é que é a prata Vamos lá, vamos mostrar novamente na prática. Ela é bem simples, o problema é pegar, tá ligado? Depois que eu peguei a manha dela, eu vi que... O problema é que, tipo, quando você joga ela e, tipo, você não é rével ninguém, quer dizer que não tem ninguém lá camperando. Eu quero... Sai, filho da p***. Eu quero alguém mais... Aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó. Ó, até ele. Sério? Que resíduo? Fica revelando durante o tempo, tá ligado? Dímido, triplo-dímido. É muito eficiente, galera. Vem, cara. Deixa eu matar esse cara aqui que eu vou morrer. Ah, morreu. Me mata, porra, me mata, porra. Ah, morreu de novo. Sevento, kill. Next. Ah, eu sou muito ruim de puxar ali, é? Vai, me mata, vai, porra. Vai. Mata, 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 porra. Ah, desgraça. Oi, nem pra me matar, velho. Vai lá. Vamos lá, galera. Mostrar novamente na prática como funciona. Ai, caralho. Ninguém de sorte. Pena que vai se fuder aqui. Ah, eu quero alguém, então ela ia pra eu jogar aí. É, vai lá. Ai, que merda eu fiz aqui, ó. Ah, eu quero alguém, eu quero alguém. TRIPLE KILL LOCKED AND LOADED I'LL TAKE THAT LOCKED AND LOADED FIRE IN THE HOLE FOURTH KILL RELOADING TAKE YOUR TARGET TARGET NEUTRALIZED FUN RELOADING TÕから Também Tcanatos Temanatos Tendenatos Grenade! Triple kill! Target neutralized! Vamos tentar fazer opção em seguida. Fourth kill! Aí, pronto, vamos lá. Ah, mataram! Ah, merda! Aqui, olha, tem um cara aqui. Ah, merda! A gente foi pra cá. Muita! Vamos me matar logo aqui que eu toque ali. O Wind executa. Isso é muito mental. O cara vai... O cara se mata, hein? O cara vai executar. É um doido mental, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos testar nesse pobre coitado aqui, né? Eu preciso escutar os passos dele e vou jogar. Mas a teoria é essa, galera. A granada, ela explode. Ela precisa causar um pouco de dano no adversário. Causou, o cara pode correr. Na hora que ele correr... Ó, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos ver. Ah, não pegou, não. Não pegou, não. Se causar um ponto de dano nele, ele já fica revelado. Aí fica revelado durante 5, 6 segundos, tá ligado? É uma boa opção, tá ligado? Porque... Com essa... A... Essa granada, você pode saber 100% quando não tem ninguém... Alguém campeonando, tá ligado? Porque, primeiro, o cara vai fugir da granada, né? Porque vê que é uma granada. E se ficar na granada, leva um pouco de dano e ela é revelado durante o tempo. Tá ligado? Nossa, MK14 é muita apelação, velho. Ah, ninguém viu isso. Double kill! Triple kill! Eu achei que eu vou morrer logo, porque eu quero mostrar mais uma vez. É porque é complicado usar essa granada. Seria mais interessante ter alguém me auxiliando, né? Ah! 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 O inimigo neutralizou! Frague! E é isso galera, vai ficar por aqui Não tenho muito o que fazer Oxi, mas é boa Meu Deus do céu Não tem muito o que fazer Esses caras já estão fugindo da sala Tem um lag, velho Me precisa de armazém Preciso de armazém Sejeito ali Siga de armazém Me시다 Ative de armazém Presente Qu printer Qu청endo Desceito ali Sem Kita A 9ª ULTIMA VEZ A GRANADAZINHA Pra vocês tomarem noçãozinha Mas é isso que eu tô falando, galera Ela precisa causar dano Ela não revela uma área Ela causa dano Aí a pessoa Começa a ser revelada Depois que leva um dano Vamos lá Eu devia ter baixado a 12 pra brincar de 12 também Se bem que eu tinha o dispositivo de salvar rápido Não sei pra que eu desisti de salvar, neguinha Aqui, ó Tá Ih, bugou Nem bateu, bateu no vento aqui Ah, acabou E é isso, galera A bananada é assim que funciona Eu mostrei um pouco dela Mas é essa aí É o funcionamento dela Ela precisa levar um dano pra funcionar Aí quando o cara leva esse dano O cara pode sair fugindo Que ele vai ficar mostrando no mapa É muito interessante, né Porque assim a gente bota pra foder nos campers, tá ligado Porque tipo, os campers vão ser revelados E vão sair correndo, tá ligado É bem interessante mesmo, tá ligado E eu vou ficar por aqui Valeu, galera Não deixe de conferir a novidade no vídeo Do jogo Não é claro Não deixe o Jango morrer Porque o jogo ainda tem muita coisa pra oferecer Agora é lutar pra que eles coloquem Um campeonato decente Pra gente simplesmente botar pra foder na galera, tá ligado Porque os hackers estão aqui, tá Mas é questão de tempo Até ele se fuder ele bonitamente E é mesmo de hack esses lixos não prestam, né Ninguém respeita mais o Mia O lixo do Vlad O lixo do Suiz Ninguém respeita mais esses lixos nenhum Nem o Jux Que dizem que estão jogando com ele aí também Mas ninguém respeita E esses lixos até é piada, tá ligado O importante é Se concentrar no que realmente importa Que é a diversão, galera Os campeonatos Mesmo liberados com hacker A gente pode botar pra loprar ainda, tá ligado Vamos ficar por aqui E abração pra vocês